Bom dia! Vamos para a roça, ver minha hortinha, minha pequena horta. Vamos que vamos! Aqui é uma abobrinha, muito pequenininha. Daqui alguns dias eu volto para mostrar a vocês o tamanho que ela vai ficar, né? Pois é, pessoal. E aqui está minha horta. Quer dizer, minha roça. Minha hortinha é mais para lá, mais para frente. Aqui minha bananeira, banana maçã. Está com uma folhinha só. Mas ela vai ficar linda, maravilhosa. Estou cuidando. Deus que está cuidando, né? Eu estou observando e dando uma ajeitadinha. Porque, na verdade, quem cuida de tudo é Deus. Somente Deus. E agora, como é que eu vou passar? Como é que eu vou passar aqui? Deixa eu... Ai, meu Deus! Vou passar aqui. Um espécie de covo. Ele estava quase morrendo em casa. No vaso. Eu tirei ele do vaso e plantei ele aqui no chão, na terra. Olha como ele está ficando lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Cajueiro, pertinho dele. E vamos que vamos. Aqui é a laranjeira. Laranja pera. Vamos aqui agora. Ver como é que está, que nunca mais eu venho. Está assim. Eu entro. Olha como é que ele está. Os pés de covo. Lindo, maravilhoso. Sem agrotóxico, sem nenhum veneno. Natural. O corrento está ficando um pouquinho feio, por conta que tem chovido bastante, graças a Deus. E eu vou plantar mais uns pezinhos de... Mais uns pezinhos de covo. Vou plantar hoje, agora. Olha isso, como é que está. Olha. A mesma idade, do mesmo dia de plantado. Olha a diferença. Esse pé aqui. Como é a natureza.